O dependente, se ele declara imposto de renda também, ele também pode ter alguma diferença? Olha Renata, você me chamou a atenção para um aspecto importante. Quase 50% das declarações que caem em malha são por conta de omissão dos rendimentos. Acontece que boa parte dessa omissão é omissão dos rendimentos do dependente. Pouca gente sabe disso, muita gente não sabe, melhor dizendo. Quando um dependente consta em uma declaração, se esse dependente tem algum rendimento, esse rendimento também tem que ser informado. E ele vai entrar no cômpito para o cálculo do imposto a ser pago ou da restituição a ser paga. Então é muito importante que todo contribuinte que está apresentando como titular saiba que os rendimentos dos seus dependentes, isentos ou tributáveis, devem ser informados.